Música Olá meus amores, sejam todos muito bem-vindos Por que não me conheço eu sou Elizabeth Nogueira E sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal Estamos próximos do Natal e temos que oferecer um miminho A certas pessoas da nossa família, amigas E então temos que fazer algo para que sejam nós próprias a fazermos Um agrado, uma lembrança em que possa ficar como recordação E então eu pensei em trazer para fazer, para compartilhar com vocês Uns paninhos para a cozinha Para enfeitar o nosso forno de fogão Seja lá aquilo que for Mas eu vou trazer, vou fazer uns paninhos Neste caso vou fazer um paninho E vou mostrar aqueles que eu já fiz E vou fazer uns individuais em que eu vou utilizar a minha saia de Natal E vou também ainda fazer um bol-rei É claro que nunca pode faltar a receitinha Um bol-rei de chocolate com frutas ou frutos secos Que também é uma delícia E vocês vão gostar com certeza Se gostarem deste tipo de vídeo Se gostarem de acompanhar Fiquem aí desse lado A assistir ao vídeo Se gostarem já sabem Escrevam-se, metem em gosto Compartilhem Se quiserem também me seguir lá no Instagram Já sabem lá Eu sou arroba beta nogueira 74 E é só passarem por lá E verem o que é que eu coloco lá E lá estou mais pertinho de mim Agora sem mais conversas Vamos fazer os nossos paninhos O bol-rei E bora lá fazer estas coisinhas boas e lindas E também quero enviar um grande beijo a todos vocês Pelas mensagens lindas que me deixam Que me enchem o coração de alegria De força para continuar Que às vezes a gente não tem força Muitas vezes pela vida Outras vezes por nem sei bem o quê Mas agradeço a Deus por estar aqui Por vocês estarem aí a acompanhar-me E então eu envio um grande beijo para vocês Todos, todos E estão todos aqui no meu coração Vamos lá então agora para o vídeo E espero que vocês gostem Agora aqui para o nosso bom-rei Aquele bolo de chocolate O bom-rei de chocolate A gente tem que comer no Natal No Ano Novo No Reis Que já está aí próximo Também em Janeiro O Dia de Reis E este bolo vai ficar mesmo espetacular Apesar de se poder comer ao longo do ano Mas principalmente no Natal e no Ano Novo E no Dia de Reis A gente tem que comer bolo reino Não é verdade? E então para fazer este bolo Eu vou utilizar simplesmente 450 gramas de farinha Tipo 55 É sem fermento Vou utilizar também 100 gramas de açúcar Tenho aqui também 5 decilitros de leite Onde eu já amorrei no microondas E vou adicionar aqui para ir já dissolvendo 25 gramas de fermento E eu vou já colocar aqui dentro E assim vai já adiantando o processo Enquanto eu digo os restantes ingredientes Vai lá também a raspa e o sumo de uma laranja Tenho aqui a raspa E aqui tenho o sumo Vou utilizar também aqui a água ardente Tenho aqui 3 colheres de sopa de água ardente Aquela mesmo bombástica, caseira Mas eu além de estar a dizer os ingredientes Eu vou deixar tudo discriminado Depois na descrição do vídeo Para vocês depois fazer este bolo maravilhoso Tenho aqui também 30 gramas de manteiga Onde eu já amorci no microondas Para facilitar depois aqui na batedeira E tenho também um ovo inteiro Mais uma gema Para a massa do nosso bolo É estes ingredientes Eu agora vou colocar tudo dentro da batedeira Bater todos estes ingredientes Durante aí uns 4 a 5 minutos E depois vocês já veem como é que fica esta massa Mesmo maravilhosa Eu esqueci de mencionar os ingredientes Que eu acabei de dizer Que levava também uma pitadinha de sal E eu vou colocar uma pitadinha de sal Mas é assim uma colher de chá E já está aqui um cheirinho Água ardente maravilhoso Aqui os nossos ingredientes já estão todos muito bem batidos Agora é só retirar aqui a cuba da batedeira E ela vai ficar à mesma aqui dentro Desta cuba Para levedar Mas eu só vos queria mostrar Aqui a massa do nosso bolo rei E também quero vos dizer Que só fizeste estas quantidades Mas vocês podem fazer depois A dobrar para que fique o bolo maior Este já fica num tamanho razoável Mas vocês fazerem um bolo assim maior E como estão a ver Olha fica assim Eu vou deixar agora estar aqui Até dobrar de volume Mais ou menos aí uns 40 minutos E depois já volto com vocês Porque agora vou tapar Com um paninho E vou colocar dentro do forno do fogão Que é para ficar Lá fica mais abafadinho Porque o tempo está muito frio E vai levar mais tempo a levedar Música Música Ora já estou aqui no meu staminé que eu tenho aqui de fazer as minhas pequenas costuras, como sabe eu não sou costureira, sou uma curiosa, mas eu gosto muito de fazer estas coisas e de vez em quando faço estas preciosidades porque eu adoro. Eu vou compartilhar com vocês aqui uns paninhos que eu fiz, que vai ser para oferecer, alguns familiares, alguns amigos que eu vou, alguns amigos, não algumas amigas, que eu vou oferecer juntamente depois com outra coisinha agregada ao paninho, mas alguns vão ser para eu oferecer. E então eu não fiz todos para o Natal, fiz também sempre para o Natal para depois a lembrança de dar para a pessoa utilizar no dia a dia, não sendo só no Natal. Eu comprei os tecidos numa retrosaria aqui na minha zona e alguns tecidos comprei também no IKEA, que estavam lá também bonitos, mas foi mais foi na retrosaria. E vou também compartilhar, portanto, os panos, eu já tenho aqui alguns feitos para vocês verem. Eu tenho estes aqui, como eu disse, não é todos para o Natal. Este é uma cruzinha. Pus esta rindinha e este xadrezinho que ficou aqui muito bonito de verde, quando dizem que o pano, fiz este também, que também ficou muito engraçado, e para o Natal fiz este aqui com a lanterna, coloquei esta rindinha dourada e este tecido vermelho. Acho que ficou bem bonito para colocar assim no forno do fogão, fica muito giro. Fiz estes, fiz este também, este aqui tem uma fita, uma rindinha prateada e coloquei também o tecido vermelho. Foi à base do tecido vermelho que eu o coloquei, portanto comprei-se um pedaço grande e deu para vários panos, e fiz este também com o sininho, com o que eu tecido e a renda. Vou compartilhar com vocês aqui este pano, é mais só para vocês verem como é que eu fiz. Este método de fazer o pano chama-se o racambol, é facílimo de fazer e fica uma lembrança muito agradável, muito simpática para a gente oferecer. E os paninhos também vou colocar aqui ao lado, que é para fazer estes aqui para vocês verem. Eu vou virar a câmera aqui para a máquina e para o paninho para vocês verem como é que eu fiz. O pano tem de largura 51 cm, tem 51 cm, onde eu vou colocar este pedaço de tecido que tem da altura 20 cm e de largura 54 cm, porque tem que ficar sempre um bocadinho para nós fazermos a costura, vou colocar também esta rendinha, que tem 63 cm, mas não é assolutamente vale, vale, vale menos, claro, mas vale mais ficar um bocadinho e depois cortar. Eu vou começar por cortar aqui a bainha do pano, esta bainha que o pano tem. vou colocar aqui ao lado e vamos cozer a rendinha aqui no tecido vermelho, vamos colocar a rendinha aqui em cima e vamos cozer, vamos cozer com um ponto de máquina sempre toda a largura a largura do tecido vermelho. Eu quero lembrar que eu tenho na parte de cima da máquina a linha branca e na parte de baixo na bobine eu tenho a vermelha. Agora vamos cozer aqui a fitinha, a renda neste caso. Agora já temos aqui o paninho colado direito para cima, como vocês estão a ver estão aqui as florinhas, vamos colocar o tecido vermelho virado para baixo a rendinha. A rendinha fica entre o pano e o tecido vermelho. Vamos fazer uma costura aqui toda na largura do pano para costurarmos o tecido vermelho ao pano. Terem atenção para que fique sempre um dedinho do tecido vermelho fora do pano para depois fazermos a costura. Então fazemos um retrocesso e vamos cozer todo o pano. E como estão a ver fica assim. Agora vou passar para esticar bem aqui a rendinha no tecido. Agora já com o tecido pregado, passadinha ferro, vamos fazer o tal método do recambol. que eu vou virar ao contrário, com o direito para cima, vou dobrar até meio, assim, mais ou menos assim. Vou enrolar, fazer tipo um rolinho, onde vai aparecer aqui a costura que nós fizemos para pregar o tecido ao pano. Vou juntar estas duas partes e vou fazer uma costura toda no pano. E já está cozido o nosso paninho, o nosso recambol. Agora vamos retirar o nosso rolinho lá de dentro. É claro que se nós fizermos esta parte vermelha maior, fica mais fácil de retirar depois o rolinho lá de dentro. Mas o meu tem 20 cm de largura, mas sai bem na mesma. A gente agora puxa aqui por a ponta do pano. Estão a ver como é fácil? Isto é preciso, é paciência, que sai tudo certo no final. Isto para quem não é costureira, é tendo sempre um bocadinho mais de dificuldade, mas faz tudo na mesma. Eu agora vou passar aqui novamente ao ferro, que é para ficar bem direitinho, e depois cozer as laterais do pano. Agora aqui, como vocês estão a ver, a rendinha ficou grande demais. E eu vou recortar aqui um pedaço, que é para colocar o resto para dentro. Ficam tipo um centímetro e meio. Agora também é fácil. Eu aprendi a fazer estes paninhos através da net. Como sabem, a gente no YouTube aprende tudo. E então eu aprendi a fazer, gostei e fiz já muitos cá para casa. E por isso é que eu tive a ideia de fazer para oferecer. E sempre é uma lembrancinha que fica. Agora é só colocar para dentro as partes do lado. Quem quiser pode fazer sempre uma questão, passar primeiro com a linha branca, o alinhavo, para se orientar melhor. Mas eu não vou fazer, vou colocar aqui um alfinete. que eu tenho aqui, vou colocar assim o alfinete. E vou ver se está certinho aqui. Assim. Acho que está mais ou menos certo. Este alfinete. Agora vamos fazer deste lado também, o mesmo processo. E agora é só cozer as laterais. Pronto. E temos o nosso paninho feito. O nosso paninho está terminado. O paninho não está perfeito, mas está à minha maneira, está como eu sei fazer. E acho que está até muito bem feito. Não está, digam lá se não está, porque este paninho até se faz bastante bem. Não tem grande dificuldade. Basta só um bocadinho de paciência e de gosto e de gostar de fazer estas coisas que conseguem fazer, de certeza. E ter aí a nossa maquinazinha. Eu adorei comprar a minha máquina. Ela já tem alguns anos. Eu comprei na Singer. Ainda a Singer existia aqui na Moita. E foi uma das coisas que eu adorei comprar para fazer aqui as minhas costuras que eu tanto gosto. E agora vim compartilhar com vocês estes para uma inspiração para vocês fazerem, para oferecerem. E agora com os vossos paninhos feitos que ficaram mimosos como de tudo. Eu adorei-os. Eu espero que vocês também gostassem deles. Eu espero que vocês tivessem percebido da maneira que eu expliquei. Não sei se expliquei bem, se deu bem para vocês virem. Mas olha, se por acaso não perceberam, eu peço desculpa. Mas foi a melhor forma que eu tive para vos mostrar. Com aquelas inspirações para vocês também fazerem, para vocês oferecerem à vossa família e às vossas amigas, porque de certeza que elas vão gostar, vou agora passar a terminar o nosso bolreiro que já tem a massa levedada e prontinha para nós fazermos o resto do que falta para o nosso bolreiro. Pois é, a massa já está aqui, já dobrou de volume, estão a ver. É uma massa que também não fica muito grande, também a quantidade foi pouca, 450 gramas de varinha, por isso também não foi muita quantidade, não pode ficar muito grande. Enfim, eu vou utilizar também para o bolreiro 100 gramas de amêndoa, 100 gramas de nozes, onde eu parti tudo aos picadinhos, não triturei na trituradora, eu piquei com a faga. E tem também aqui ameixas. Há quem coloque pinhões, passas, mas eu passas, principalmente, eu não gosto. E quando nós, cá em casa, precisamos de algo para que o intestino funcione bem, e a ameixa é ideal para esse trabalho. eu comprei, foi com caroços, tive que estar a tirar os caroços, mas tive a cortar aos pedaços, e nós, pronto, como gostamos também muito de ameixas, eu vou colocar as ameixas, e assim, dá também para o funcionamento e o intestino. Vou também utilizar o chocolate, um creme de chocolate, é tipo o do Nutella, mas o meu não é Nutella. e vou também utilizar para depois colocar por cima umas pepitas de chocolate que eu vou buscar ali em cima da bancada que eu não as tenho aqui ao pé de mim. eu comprei estas da Pantagnoel, eram as que, foram as que eu encontrei, mas até podem colocar, até por dentro do bolo, também podem ter reto 200 gramas de chocolate culinário, e fazer, e faz o mesmo trabalho que este. As pepitas, eu gosto mais, mas também podem colocar pedacinhos de chocolate. Agora, eu vou colocar a massa em cima da bancada, para podermos estender. Vou colocar aqui farinha, e vamos colocar a massa que está aqui maravilhosa. Olha lá para este espetáculo. Eu adoro quando a massa fica boa, e cheira também a água ardente, a laranja. Ui, está mesmo espetacular. Eu agora vou abrir a massa. Acho que teria preciso um ron, para assim ter ficado boa. Vou colocar o chocolate, como o tempo está tão frio, até o chocolate está aqui bem rijo. não vou conseguir retirar o chocolate para colocar aqui. Não é preciso pôr uma grande quantidade, mas vocês põem ao vosso gosto. Pronto, ele fica assim, não dá para espalhar muito, porque já sujei tudo aqui com farinha, porque ele está, não está muito derretido, e, enfim, fica assim que depois, quando for ao forno, ele derrete. Agora vou colocar uma machinha de nozes, uma machinha de amêndoas, ele também vai enrolar, eu vou enrolá-lo, e então vai ficar espalhado o chocolate depois. E as ameixas. Eu agora vou enrolar, não sei se vou fazer deste lado, assim, vou enrolar-lo todo. Vou colocar dentro de forma, que eu já tenho aqui untada com manteiga e farinha, e vou colocá-lo lá dentro, para ver se consigo não danificá-lo, assim. Agora vou pincelar com uma gema de ovo, vou pincelar então com uma gema de ovo, nem foi uma gema, eu coloquei o ovo inteiro, mas pronto. Agora por cima vou colocar as pequenas de chocolate, não é preciso muitas, só algumas. Assim. Vou colocar mais nozes. e amêndoas. Esta bancada está uma vergonha, mas assim é que se sabe bem. Pronto. Tem bastante cobertura, ele agora ainda vai levedar mais 30 minutos, depois vou levá-lo ao forno a 180 graus, durante mais ou menos 40 minutos, e depois quando ele estiver cozido, maravilhoso, eu volto para vos mostrar o nosso bol-rei de chocolate. Minhas meninas e meus meninos, olhem só o que saiu do forno, o nosso bol-rei, mesmo lindo que ele ficou, vejam só. eu vou desenformá-lo e vou colocá-lo aqui dentro deste prato, olhem só como é que ele está. Fofinho, mesmo espetacular, como sabem ele ainda está quente, mas eu vou tentar partir só para vos mostrar. Estou curiosa por saber como é que está por dentro. Ele está tão fofinho que até está a ser difícil de recortar o bolo. Maravilha! Nem em todos os sítios aparecem as frutas. Olhem só como ele está. Olhem. Maravilhoso. Realmente está mesmo maravilhoso. Como estão a ver, olha, aqui é o chocolate, está aqui a ameixa, as frutas, ó, está aqui um cheirinho. Agora, quando eu parti, que cheira tão bem à água ardente. Eu só vos digo que está espetacular. Meus amores, mais um vídeo que eu estou a finalizar com muito gosto, com muito amor que eu fiz, muito carinho que eu compartilhei com vocês e espero que vocês tivessem gostado dos paninhos, deste bolo maravilhoso. Ai, meu Deus! Eu só não vou comer agora um pedaço porque está quente e depois dá então a volta ao intestino. Mas, não tarda muito que eu não coma um pedacinho. Não tenho mais palavras. Todos os vídeos eu agradeço a vocês por estarem desse lado, por me mostrarem o vosso carinho através das mensagens lindas, lindas de todos vocês. muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço sempre porque agradeço a Deus e agradeço a vocês. Muito obrigada por estarem desse lado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e beijinhos para todos. tchau.